Música Quer aprender como fazer um clone seu no espelho pra se divertir nessa quarentena? Então puxa já seu celular que eu vou te ensinar como fazer essa mágica do espelho agora mesmo. Música Bom dia Brasil, boa noite Japão, como é que vocês estão? Já chegaram naquele ponto da quarentena que vocês já estão conversando sozinho? Pois é, a gente já chegou ao nível de ter que ficar criando clones e Wesleys imaginários no espelho pra poder... Ei, calma aí, eu que sou o real aqui. Na verdade eu que inventei você, você é o fake. Mas é por isso que hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente criar clones no espelho aí na sua cara. Ei, essa que eu falei era minha. Bom, então já puxa o seu celular aí que a gente vai aprender a fazer MADICARE. Bom galera, então vamos lá. A gente vai abrir aqui o aplicativo do Videolip e vamos importar aqui os nossos dois vídeos. Um ponto importante pra gente ver aqui antes de começar a editar é um detalhe na hora da captação. Bom galera, então pra gravar vocês vão fazer dois takes. Gravar primeiro o take você do lado de cá e depois do lado de lá. No caso eu vou gravar aqui olhando pro espelho também. E lembrando que essas duas gravações precisam ser feitas no mesmo plano. Então coloca a câmera em cima do tripé e não mexe por nada. Bom, detalhe sobre a captação dado. Aqui agora na edição é muito fácil galera. Esse primeiro vídeo aqui vai ser o personagem da direita. E esse segundo vídeo aqui vai ser o personagem da esquerda. Então eu vou apertar e segurar no nosso segundo vídeo. Eu vou jogar ele pra cima. Vou arrastar aqui pro começo. Então é que agora é muito fácil. A gente vai aqui no vídeo de cima. Seleciona ele. E aqui embaixo nas ferramentas a gente vem em máscara. Feito isso a gente tem algumas opções de máscara. Tá vendo? Eu vou escolher essa opção linear. Tá vendo? Ele já jogou aqui uma linha pra mim fazendo a máscara. Agora aqui tá muito fácil. Vou deixar ela bem aqui no meio pra dividir o nosso vídeo. E vou dar uma passada rápida só pra ver se nenhum personagem invade o lado do outro. Tá vendo? Minha mão tá dando uma cortadinha aqui. Tá vendo? Esse daqui é o vídeo de baixo. E esse aqui é o vídeo de cima. Então a gente pode dar uma suavizada na nossa máscara ainda. A gente clica no nosso vídeo. Vem aqui em máscara. E tá vendo essas duas setinhas em volta da bolinha? Se a gente pegar elas... Opa! Se a gente pegar elas e abrir... Tá vendo? Se a gente começa a puxar... Ela começa a dar uma difusada. Então ela deixa mais suave. A gente pode pegá-la aqui. Em vez de deixar-se fechada, a gente vai abrir um pouquinho. Opa! Dei play. Feito isso, o nosso vídeo tá pronto. Não tem segredo, galera. É muito simples e muito fácil de fazer essa técnica dos clones usando a ferramenta máscara. Lembrando, se você quiser mais dicas sobre esse aplicativo que a gente usou pra editar, o Videolip, vai lá na minha playlist do IGTV ou do YouTube, porque tem um episódio falando só sobre ferramentas do Videolip. Então agora vamos exportar o nosso vídeo. Vamos deixar aqui em 1080 e em 24 frames. Vamos dar exportar. E o nosso vídeo está pronto. Você só tem que seguir o roteiro. Ah, não vou voltar. E aí, galera, beleza? Vocês viram que fácil aplicar isso? O resultado fica muito bacana. Essa ferramenta da máscara vocês podem usar em várias outras ocasiões. Deixa a criatividade de vocês gritarem e usem e abusem da ferramenta máscara. Quero ver muitos clones por aí. Não esqueçam de marcar a hashtag Wesley Ensina quando vocês usarem essas técnicas, hein? Até que fim você deu uma dentro, né? Mas é isso, galera. Eu sou o Wesley Ensina e a gente vai ficar... Eu sou o Wesley Ensina. Sim, mano. Você é o Wesley Ensina também, mas você é o clone. Você é a cópia. Eu sou a matriz. Mano, mano. Quem te garante que não é você que está dentro do espelho? Peraí. Não, mas está tudo bem. Eu sou o original de qualquer forma. Não, mano. Mas eu sou o original. Eu sou o... 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 Tchau, galera. Tchau, tchau.